Crime de ameaça. Por que que muitas vezes a vítima não faz o boletim de ocorrência pra relatar às autoridades que tá sendo ameaçada? Simples! Porque muitas vezes, se ela realmente relatar, aí a ameaça se concretiza. A gente não tem a ilusão de que a polícia vai passar a te proteger, que vai colocar uma viatura na frente da sua casa, pra que você tenha toda a proteção e não venha concretizar a ameaça daquele que fez contra você. A gente também sabe que pra poder ganhar um processo criminal, você precisa aprovar. E muitas vezes a ameaça não é por escrito, é de forma pessoal, sem uma testemunha pra presenciar e relatar sobre isso. A gente sabe também que muitas vezes a ameaça vem nas entrelinhas, ou vem até na negativa dela. Doutor, eu não tô falando que eu vou matar o senhor longe de mim fazer isso. Pô, se o senhor não vai me matar, por que que você trouxe esse assunto à tona? Olha, eu sei que você tem família, eu sei a hora que a sua filha sai da escola, mas eu jamais faria algo contra ela. Por que que você é falando disso então? Não! Mas veja que o discurso dele foi dizendo que não faria algo contra. E é isso que buga a cabeça da vítima. Por outro lado, pra mim serve como um seguro de vida. Você faz um boletim de ocorrência e fala que fulano te ameaçou. Se um dia você for morto, esse fulano vai ser o principal suspeito. Isso é fato. Mas por outro lado, isso não impede de você ser morto, né? Vai passar sem interesse desse cara que foi denunciado por ameaça que você fique ileso, pelo menos até o final do processo criminal. Segue meu perfil pra mais.